Sabe aquelas palavras que parecem que significam uma coisa, mas na verdade o significado é completamente diferente? Esses são os famosos falsos cognatos. Falciane, falciane! E eu fiz uma lista com os mais usados pra você. Hello! Seja muito bem-vindo ao English Yourself, canal criado pra ajudar você a finalmente falar inglês no seu dia-a-dia. Aqui é a sua teacher, Lilian Bittencourt. Você sabe o que são falsos cognatos? Falsos cognatos são aquelas palavras em inglês que são tão parecidas com alguma em português que muita gente acaba se enganando. Por isso elas são chamadas de false friends em inglês, ou seja, amigos falsos. Legal, né? Mas vamos aprender os mais usados de uma vez, pra gente deixar essa amizade um pouco mais verdadeira. Number one, parents. Muita gente acha que parents significa parentes, mas na verdade, parents significa pais. Pais, não pais. Pais. My parents got married in 1965. Meus pais se casaram em 1965. My parents got married in 1965. Mas é pra falar parentes em inglês? Parentes são relatives. Relatives. Most of my relatives live em Lorena. A maioria dos meus parentes mora em Lorena. Most of my relatives live em Lorena. Number two, actually. Essa é uma outra palavra que muita gente confunde e é super usada. Actually não significa atualmente, e sim na verdade. This is impossible. My last name looks German, but actually it's Dutch. Meu último nome parece alemão, mas na verdade é holandês. My last name looks German, but actually it's Dutch. E como a gente pode dizer atualmente em inglês? Nowadays, these days, currently. I've worked a lot these days. Eu tenho trabalhado muito atualmente. I've worked a lot these days. Number three, beef. Todo mundo acha que beef é beef. Mas na verdade, beef é carne vermelha. Come on! Isso causa muita confusão em restaurantes, e até quando a gente vai pegar algum voo internacional, e tem que escolher algum prato. Eu já vi muita gente pedindo beef, e se decepcionando quando recebeu algum outro prato com carne vermelha. Would you like pasta or beef? Você gostaria de massa ou carne vermelha? Would you like pasta or beef? Mas beef em inglês é steak. Steak. E pode ser um bife de frango, a chicken steak, ou de carne vermelha, a beef steak, e vários outros tipos de carne. I'll have the steak and fries. Eu vou querer o bife e fritas. I'll have the steak and fries. Number four, lunch. Lunch não é lanche. Lunch significa almoço. What the hell? Where did you have lunch? Onde você almoçou? Where did you have lunch? Agora, fazer um lanchinho ou lanche, em inglês, é snack. I usually have a snack in the middle of the afternoon. Eu normalmente faço um lanche no meio da tarde. I usually have a snack in the middle of the afternoon. Number five, push. Em viagens, essa palavra super comum causa muita confusão na hora de abrir e fechar portas. Push parece puxar, mas na verdade, actually significa empurrar. Errou! Aí dá aquele nó na nossa cabeça, né? Errou! 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 Eu vou botar pro meu cérebro virar a chavinha pro inglês. Mas e puxar, teacher? Puxar é pull. Pull the trigger firmly. Puxa o gatilho com firmeza. Pull the trigger firmly. Number six, library. Muita gente acha que library é livraria. Elas são bem parecidas, não é mesmo? Mas library é biblioteca. Are you kidding me? You can borrow a book from any public library. Você consegue pegar emprestado um livro em qualquer biblioteca pública. You can borrow a book from any public library. E livraria onde a gente compra livros é book store. Book store. Where can I find a book store near here? Onde eu consigo encontrar uma livraria perto daqui? Where can I find a book store near here? Number seven, idiom. Eu já vi até escola de inglês com idiom no nome. Doeu, viu? E na verdade, essa é uma tremenda gafe, minha gente. Idiom. Na verdade, é a expressão idiomática. E não idioma. I learned some new idioms in class today. Eu aprendi algumas expressões novas na aula hoje. I learned some new idioms in class today. E pra falar idiomas ou línguas, a gente usa languages. I love studying new languages. Eu amo estudar novos idiomas ou novas línguas. I love studying new languages. Number eight, costume. Costume parece exatamente costume. Mas na verdade, costume é fantasia. A gente tem várias festas à fantasia no Brasil. E o nome correto é costume party. Nada de fantasy, hein? Costumes. Let's go to the costume party next weekend. Vamos na festa fantasia no próximo final de semana. Let's go to the costume party next weekend. E costume em inglês é custom. Custom. The American customs and traditions are very different. Os costumes e tradições americanas são muito diferentes. The American customs and traditions are very different. Number nine. Particular. Muita gente acha que particular é particular. Por exemplo, aulas particulares. Algumas pessoas falam particular classes. Mas tá errado. Na verdade, particular nesse caso é private. I have private English classes once a week. Eu faço aulas particulares de inglês uma vez por semana. I have private English classes once a week. E particular pode ter alguns significados diferentes. Mas um deles bem usado é no sentido de específico. Are there any particular topics that you would like me to explain? Tem algum assunto específico que você gostaria que eu explicasse? Are there any particular topics that you would like me to explain? E pra finalizar a nossa lista de hoje, number ten. Pretend. Pretend não é pretender, minha gente. Cuidado! Pretend significa fingir. No more pretend. I was just pretending. Don't worry. Tava só fingindo. Não se preocupe. I was just pretending. Don't worry. Mas e pra dizer pretender em inglês? Use o verbo intend. I intend to study English every day. Eu pretendo estudar inglês todos os dias. I intend to study English every day. Gostou desse vídeo? Então dá aquele like e compartilha. See you!